Bom pessoal, é isso aí. Vamos começar este vídeo querendo dizer que não foi um vídeo muito bem planejado, mas foi um vídeo teste, onde nós estamos tentando criar um conteúdo bacana para o pessoal que curte as nossas páginas lá do B e Dom Rodrigues. E a partir desse vídeo será um teste para outros próximos vídeos. Eu há um tempo atrás voltei a estudar New School e o tema desse vídeo será realmente o New School. Há muitos anos eu não fazia esse tema e gostaria de deixar bem claro que este vídeo foi gravado para um teste e principalmente para que eu estudasse o New School, para quem não sabe, a minha carreira como tatuador começou com esse tema New School, com esse estilo. Por muitos anos eu tatuei New School e abandonei o New School há uns anos atrás, uns bons anos atrás, para poder tatuar de tudo um pouco também. Eu queria explorar outros temas, outras ideias e a partir do momento que eu me permiti abandonar o New School, eu comecei a estudar Neutrade, Realismo, outros estilos que eu não costumava fazer. Então com esse vídeo eu quero mostrar para vocês coisas que deram muito certo, coisas que eu não curti tanto, mas o resultado final tenho certeza que vai agradar muito a vocês, como agradou a mim também. Tem muitas coisas que, na tatuagem, não adianta o tatuador dizer qual agulha usar, qual máquina usar, é muito subjetivo, depende muito do tamanho da tatuagem, depende do resultado que você está querendo, do estilo que você está querendo. Então tudo que eu disser nesse vídeo, a gente tem que levar em consideração que é apenas para essa tatuagem que eu fiz, obviamente, próximo às tatuagens que eu fizer, eu vou mudar também algumas coisas com máquinas, agulhas e tudo mais, porque eu acabei entendendo muitas coisas aí, mas eu faria de um modo diferente depois. Tem muita coisa que eu achei que ficou bem bacana, adorei, no modo geral adorei tudo, mas tem coisas que, hoje, olhando com outros olhos, com mais calma, eu tivesse mudado e não tivesse feito do jeito que eu terminei essa tatuagem, tá? Mas, como eu disse, eu adoro o resultado, eu curti muito o resultado e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Nesse caso, estou fazendo depilação na perna do meu amigo carioca, passei água e sabão, é gelético, como todo mundo já sabe, né? E agora eu passei o álcool para deixar a pele mais seca possível, tá? Nesse caso, pessoal, os meus decalques, 90%, hoje eu faço naquele aplicativo Skatebook Pro. Acho que vocês conhecem esse programa, já postei ele algumas vezes aqui no meu blog, nos vídeos também que eu já fiz. E 90% dos meus desenhos de tatuagem eu faço nele porque eu acho muito intuitivo, ele bem prático, né? De se usar, tem umas ferramentas bem legais que facilitam o meu trabalho, tá? Então, aí tem o decalque feito naquela impressora Thermo. Também já falei sobre essa Thermo em algum post no meu blog, quem quiser dar uma olhada lá. A mesma impressora que eu estou usando até hoje, na verdade, eu comprei uma outra igual, né? Então, digamos que eu seja a mesma impressora, tá? Faço o meu decalque nessa impressora Thermo e com uma caneta eu venho tirando o espaço que eu vou tatuar na perna do meu amigo carioca. Então, venho marcando, né? Com uma caneta vermelha, pode ser qualquer outro tipo de cor. Agora que você se sente mais à vontade, tá? Porque a partir daí, decidir onde vai ficar o espaço, eu marco esse espaço pra não perder e não sair muito torto, não sair muito longe daquilo que eu decidi que vai ficar a tatuagem. E eu também faço umas provas, né? Eu venho com o decalque ainda seco e eu fico testando, ó. Vendo se vai encaixar, volta a colocar. É como se fosse testando a minha percepção na hora de colocar o decalque e aí o decalque vai estar valendo, né? Então, quanto menos chance de erro, melhor. Então, eu faço esses testes pra ver se o decalque vai ficar no seu espaço correto. Eu uso esse transfer da Electric Ink. Eu sou patrocinado pela Electric Ink há mais de 10 anos. Os materiais são excelentes, pessoal. Então, não tem porque usar outro tipo de material. Esse transfer é excelente. Adoro fazer o transfer com o It. E acabo usando esse material. Tudo que vocês estão vendo aí vai ser meio que padrão pras minhas tatuagens, tá ok? Então, é isso, gente. Eu vou falando, às vezes, um pouquinho, comento. Às vezes, vou parar pra vocês ficarem só assistindo. Mas eu vou sempre falar algum comentário bem relevante quando for necessário, tá ok? Portanto, meu Deus doente seu diferente quantoвой No caso, o WhatsApp, meu Deus doente ser importante Groda, não fazendo isso sempre Mas eu gostei de fazer o que? Ele tem alguma coisa muito feliz No caso, agarta o que você gostou C ngada com aада ambos E deixa ficar por você л 0 ó ó ó ó ó Sniper! 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 Sego que eu avalé Sniper! 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 Sego que eu avalé Sniper! 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 Música Als ich damals in die Luft kam, war ich auch einmal am Meer. Doch all die Katzen und die Füger, hör ich heut schon längst nicht mehr. Als ich damals in die Luft kam, schwang der Hund ganz einfach mit. Doch das war eigentlich so wichtig, denn ihr habt ja nicht geblüht. Música Stehen doch alle mit, stehen doch alle mit, mit mir mit. Música Música Agora a gente vai pra tatuagem de verdade, né? Neste caso, as minhas escolhas foram bem simples. Eu apenas usei uma máquina pra tatuagem toda. A máquina que eu usei foi a Driller, também, da Electric Ink. É uma máquina rotativa que eu adoro e eu acho que ela consegue fazer tudo que eu preciso. E realmente é uma máquina que me surpreende. Adoro fazer realismo, adoro fazer... Agora a Niu escuta bem com ela, né? E outros estilos também. Então eu acho ela bem versátil. Ela é daquele sistema de troca de cartucho. E eu acabo usando, então, ela na tatuagem por inteira, tá? A escolha das agulhas, nesse caso, eu acabei usando a agulha 13RS, 13 Hound Shader. Pra quem já está habituado, a buchinha, né? Conhecida como buchinha. E a espessura é a 0,35, tá? Então eu usei a 13RS 0,35 pra fazer os primeiros Bond Line. As agulhas que eu escolhi pra esse tema foram a 13RS, né? Como eu já disse. A 7RL, pra alguns pontos mais estreitinhos. E eu usei a 3RL pra fazer alguns recortes. Que eu acho que a 3RL acaba criando um efeito de corte mais bonito, né? Ele fica mais reto, mais nítido. Ele não fica tão esfumaçado, um traço tão esfumaçado. Então aconteceu-se uma nitidez no traço, certo? Então, neste caso, eu acabei usando a 3RS pra dar essa pequena nitidez. E a escolha de fazer aonde eu vou fazer o Bond Line, aonde eu vou fazer o Fine Line, é simples. Aonde eu quero destaque, eu coloco o Bold Line. Aonde eu não quero destaque, eu vou colocar os traços mais estreitos, né? Então, por exemplo, os dentes agora eu quero que dêem um destaque. Então eu estou contornando por fora com a 13RS, né? Com a buchinha. E aí eu vou conseguir um certo destaque pra elas. Porém, dentro dos dentes eu já não uso a 13RS. Porque eu quero que dê essa nitidez, esse chamar a atenção pra fora dos dentes. Se eu colocar traços grossos dentro dos dentes, vai começar a criar uma briga entre pesos, né? De traços. Então, toda vez que eu vou fazer um ninho-school, eu escolho qual ponto que eu quero que chame a atenção. Pra isso, eu acabo colocando o RS, a buchinha, né? Apenas externamente nos dentes. Eu percebi muito isso, tá, gente? Em vários pontos eu vou fazer apenas por fora com a 13RS. Troco o cartucho, acabo usando ou a 3RL ou a 7RL, tá? Aonde eu quero destaque, eu uso a 13RS. Percebam bastante isso. Geralmente, ela vai ser mais externamente no trabalho, não internamente, tá ok? Vamos prestar atenção nesses detalhes. E é bom comentar também que eu estou usando uma voltagem 7.5, tá? Isso é bem importante pra sabermos que toda a tatuagem foi feita com essa voltagem 7.5. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu usei uma buchinha de 13RS 035 e agora eu estou usando todas com 035 também, obviamente, mas agora usando uma 7RL. E vocês notem também que alguns traços eu não vou deixar que alguns traços eu não vou deixar que eles apareçam, né? Então, eu estou usando apenas a pontinha da agulha e usando bastante água, né? Diluindo muito o traço eu não vou deixar que eu não vou deixar que eu não vou deixar que o traço apareça. Então, vocês vão perceber muito isso do traço sendo feito com água, né? Então, é o preto linha, eu dou umas mergulhada num copo com água destilada, eu tiro toda a força do pigmento e deixo apenas aquela sujeirinha, aquele tom muito suave pra fazer a marcação, a conhecida marcação, tá? Então, nesse caso eu não usei uma agulha, um sume pronto, eu apenas peguei o preto e mergulhei na água até ficar muito suave e passar ainda mais suave na pele, passar de uma maneira muito mais suave. Nesse caso dos dentes, como eu quero que eles fiquem um pouco mais estreitos, um pouco mais fino o traço do que o primeiro que eu havia feito, né? Com a 3RS, com a 7RL eu acabo fazendo, modelando, né? Vocês percebem que eu vou pintando o traço pra conseguir uma espessura, ó, fazendo uma bolinha, um zigue-zaguezinho, pra conseguir uma espessura que eu goste do traço e que ele não fique da mesma espessura que a 3RS. Ele fique grosso, que ele fique com uma espessura bem visível, mas que ele não fique com a mesma espessura que a 3RS. Por isso eu vou modelando o traço conforme eu vou evoluindo, tá? E na parte interna, perceba novamente que é o traço bem diluído e só com a pontinha da agulha pra conseguir um efeito de sume, né? De uma marcação. E se você não quer me, se você não quer me, 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 me. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 caso estou fazendo um dente um pouco mais estreito é um pouco mais fino para aquela impressão de atmosfera sabe tipo parecer que está um pouco mais distante então é isso que vai dar impressão depois que que vier com as cores por cima com a sombra tudo tá o tempo E aí 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 E aí